Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá Aleluia Eu acredito no sol Quando não está brilhando Eu acredito no amor Quando não é assim Eu acredito em Deus Quando está esquisito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito no sol Quando está brilhando Eu acredito no amor Quando está esquisito Eu acredito em Deus Quando está esquisito Eu acredito 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 Com o sol ou sem sal Com o amor ou sem sal Eu com Deus Com Deus em silêncio Será meu Senhor Ele é real É o ar que eu respiro 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 Sempre Ele irá Pelos mares da vida Me acompanhará Com o sol ou sem sal Com o amor ou sem sal Com Deus em silêncio Com Deus em silêncio Ele é o ar que eu respiro É a escolha que Ele fez É a escolha que Ele fez Pra me amar Oh meu Deus Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Não dá pra viver Mesmo que eu quisesse Se eu quisesse me esconder Não dá Não dá Jesus tá te procurando Jesus te quer Pelos mares da vida Me acompanhará Me acompanhará Ele está listando vencedores Vencedores Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Oh soldados valentes Alista-se já Ele está te chamando Diga eis-me aqui Capitão Eu quero que vai ser Eu quero que vai ser Obrigado.